O Eric, queria começar falando com você, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estipulou ali que o relatório da reforma tributária seja apresentado nesta segunda-feira. Eu queria saber a sua opinião de como deve vir este texto, já que pode ser uma junção aí entre duas propostas de deputados e uma do governo. Pois é, Paula, isso aí está ainda uma grande incógnita. Eu conversei com integrantes da comissão mista que trata do tema, tem aquela turma que é a turma que olha mais tecnicamente, então acompanha o dia a dia, e são eles que depois conversam com os deputados para aí todo mundo ter um alinhamento. E todo mundo perdido, todo mundo... Conversei também com alguns parlamentares, ninguém sabe, Paula, por exemplo, que horas que essa reforma vai ser apresentada, como vai ser apresentada e onde vai ser apresentada, se vai ter uma grande coletiva, se vai ser uma coletiva online, se o relator vai, que é o deputado, vai aparecer na comissão, se vai aparecer no salão verde da Câmara. Ainda está muito, muito sombrio isso. O interessante é que o relator, que é o Guinaldo Ribeiro, ainda não deu nenhuma declaração, nenhuma sinalização com relação a isso, mas é o fato que tem esse deadline, como você colocou. O presidente da Câmara estabeleceu hoje com o último prazo para a apresentação do parecer da reforma tributária. E aí, também tem outras dúvidas, Paula, com relação a qual é o próximo passo. Se acontecer hoje, primeiro o que vem? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, quais são os próximos passos? Os próximos passos é uma discussão dentro da comissão? Vai ter um prazo para a votação dentro da comissão? Ou vai para a Câmara? Ou vai para o Senado? Isso está ainda muito em aberto. E aí, quando eu falo em aberto, inclusive, quem está participando ativamente das discussões, ainda estão, a turma também, perdidas. O que a gente tem hoje? Quais são os movimentos aqui em Brasília que nós temos hoje com relação à reforma tributária? É fato que o Arthur Lira já tinha colocado isso na agenda dele já há algum tempo, retomou com mais força agora, e aí tem, sim, essa leitura que é para a Câmara também dividir o protagonismo que a gente está vendo hoje com o Senado na questão da CPI. Então, se daqui às próximas horas sair essa questão da reforma tributária, a gente vai ver, sim, uma mídia, a imprensa, dividindo as manchetes entre CPI e a questão da reforma tributária, isso, de certa forma, ajuda o governo, porque lá na questão da CPI está sendo bastante desgastado, mas o fato é que, da reforma, ainda tem poucas respostas, ainda tem poucas sinalizações do que vem. Do que temos? A gente tem, como você colocou, a gente tem os duas PECs, duas emendas constitucionais que já tramitavam dentro dessa comissão mista, e tem um projeto de lei do governo que foi encaminhado no ano passado, no meio do ano passado, que estabelece uma nova contribuição que vai ter esse nome de CPS, o Paulo Guedes também está chamando de IVA dual, enfim, é a fusão do PIS com o FINS, mas o fato, Paulo, é que quando essa proposta surgiu em junho do ano passado, teve uma gritaria muito grande por parte do setor de serviços, a turma que está já bastante combalida aí nesse momento de pandemia, reagiu porque foi estabelecida uma alíquota de 12%, e aí foram feitas leituras e cálculos de que essa alíquota em determinadas áreas vai ser muito maior do que esses 12%, e você sobretaxar nesse momento alguns setores que já estão combalidos pela pandemia, isso pode inclusive ser uma injeção errada aí, e pode até aniquilar alguns dos setores. Então, há essa polêmica, a gente nesse final de semana viu uma reação dos estados, que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de reforma tributária, isso também pode pegar os estados, e aí os secretários da fazenda dos estados, que por meio da Concefaz, que é um comitê de secretarias estaduais, reclamou de que se o caminho for único e exclusivamente debater essa contribuição, então que isso não atinge, não beneficia estados e municípios, isso vai atingir, de certa forma, aquela questão de consumo de bens, e isso é justamente a estruturação da receita de estados e municípios. De uma forma resumida para vocês, mas mesmo antes de surgir, a gente já vê reações na política, a gente já vê reações setoriais, a gente já vê reações em diferentes camadas aí de governo. Então, colocando vocês na mesma página, esse é um tema que vai ser muito truncado, esse é um tema que ainda vai depender de muito debate aqui dentro, porque é um tema ainda controverso, é um tema que divide parlamentares, divide os setores, mas é uma sinalização, Paulo, é uma sinalização de que o Arthur Lira ainda quer andar com algumas partes da agenda do Paulo Guedes, o que, de certa forma, é positivo. O que vai desenrolar disso é que ainda é muita dúvida, e que para onde a gente vai chegar com essa reforma, ainda também há bastante dúvida com relação a esse desfecho. E aí